O povo abençoado do Brasil só clamando a Deus é gravíssima injustiça na nossa nação. Você lembra que no dia 8 de janeiro teve um quebra-quebra em Brasília? Aquela gente tinha que ser presa mesmo, devido ao processo legal neles. Agora havia um outro grupo que não estava lá, estava diante dos quartéis fazendo uma manifestação pacífica, perfeitamente legal. Artigo 5º, inciso 16º, homens, mulheres, crianças, jovens e idosos. O ditador da toga, Aristante Moraes, mandou prender todo mundo e todo mundo foi levado para um ginásio, numa verdadeira operação pente-fina, igual a Gestapo fez com os judeus no nazismo. Estão na patuda homens, mulheres e jovens presos, inocentes injustamente, gente pensando em suicídio. Só tem acesso a advogados e a assistência religiosa, não aparentes, por isso que eu sei. Sabe o que Alexandre de Moraes fez? Jogou na lata do lixo. Jogou na lata do lixo, devido ao processo legal, trouxe tudo para si. Esse ditador desgraçado da toga, que sucessivamente rasga a Constituição. A omissão covarde de senadores, deputados, imprensa, OAB e dos outros ministros do STF. A esquerda cansou de fazer quebra-quebra no Brasil com gravidade maior. Em 2014, tentaram invadir o STF. Trinta policiais feridos, oito em estado grave. O STF não fez nada, foram presos um dia e liberados no outro. Esse quebra-quebra, a ABIN informou o GSI, que tem gabinete no palácio. O governo Lula sabia. Estão se borrando por uma CPI. Alexandre de Moraes colocou na lata do lixo o Estado Democrático de Direito. Gente inocente que não tem foro no Supremo, preso lá, julgado por lá. Aonde vamos chegar? Aonde vamos parar? Eu creio na Bíblia. O Salmo 19, versículo 9, diz que os juízos de Deus são verdadeiros e justos juntamente. Essa gente vai cair. Vai chegar a hora. Não é a hora que eu quero. Deus vai derrubar a gente. É uma vergonha. Corruptos, livres e governando. Inocentes presos. Deus tenha misericórdia do Brasil.